Oi, meu nome é Nancy, tenho 56 anos, eu conheci a Nutri no ano passado, assim por curiosidade, né, comecei a segui-la e me encantei com ela, de lá pra cá assim eu não parei mais, né, e a primeira mentoria que eu fiz foi de detox, que eu amei, não passei fome, passei assim, eu fiz só 7 dias, emagreci 4 quilos, eu fiquei muito satisfeita, e de lá pra cá tenho acompanhado as coisas que eu consigo, né, que dá às vezes, mesmo as lives gratuitas, eu acho que são ótimas, coisas, pra mim assim, me ajudou muito, eu mudei muito a minha alimentação, e por conta da minha idade, menopausa, coisas que nós mulheres passamos, e eu acho que tem me ajudado muito nessa questão de longevidade, né, principalmente, quero viver bastante ainda, né, então acho assim, me ajudou muito, 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 eu procuro assim, fazer na medida que eu consigo, né, porque é muito difícil, eu sou uma pessoa assim, que eu sou compulsiva de doce, eu gosto muito de doce, mas eu acho assim, que quando a gente tem uma determinação, a gente consegue, né, tenho as minhas recaídas, não vou falar, mas às vezes, épocas assim de férias, né, principalmente, quando a gente passeia e tudo mais, a gente dá umas escapulidas, mas eu sempre volto, e eu acho que assim, as lives ajudam muito, porque quando tem as minhas recaídas, eu volto a assistir as lives, né, e faço as minhas sopas, faço a minha alimentação saudável, procuro deixar as minhas coisas sempre prontinhas, pra não ter aquela, ah, vou comer qualquer coisa, né, mas assim, eu tenho acompanhado, e não vou deixar ela assim, jamais, é daqui assim, pra frente, é só a Nutri Elaine, obrigada Nutri, te adoro, viu?